E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago Aquarium Designer. E sobre o Caboges, ele lhe dá a oportunidade de criar o aquário dos seus sonhos. Torne-se um profissional cujo trabalho é projetá-lo, construí-lo e preenchê-lo com vários animais selvagens subaquáticos. Todos os tipos, todos os tamanhos, sua criatividade é o único limite. Ele está disponível para PC e mais informações estão na descrição desse vídeo. E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve, isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então, fique confortável e vamos lá. Campanha. Nova campanha. A gente recebeu um e-mail aqui, né? A gente tem enciclopédia, tem uns peixes. Tem todos os tipos de peixes aqui para colocar nos aquários. A gente recebeu um e-mail aqui de trabalho, é isso? Pegaram o trabalho, vamos lá. Eu acho que eu entendi, a gente tem que criar um aquário para clientes, né? Clientes pedem um aquário, eu acho que é, né? Ah, tá. Selecione o item. Ah, tá. A gente pode pegar... E tem como virar essa câmera para a gente ver de outra forma aqui? Ah, tem. A gente pode rodar no botão direito do mouse, né? Botão direito a gente pode rodar. Vou colocar essa pedra aqui no meio, né? Tá. Objetivo completo. A gente pode colocar ela onde a gente quiser. A gente pode girar ela, né? O A e o D. Vou colocar ela assim mesmo. Isso aqui. Não, não vou remover, não. A gente pode colocar mais coisas aqui. Agora vamos colocar plantas, né? Vamos lá. Vamos colocar essa plantinha aqui. Os peixinhos, né? Deixa eu ver. Vou achar um lugar bem legal aqui. Esse aquário tá muito pequeno, não tá? Quando colocamos uma planta, né? A gente pode dar um zoom. Aqui com a bola do meio do mouse a gente pode dar o zoom. E o que seria isso daqui? Informação. Agora vamos colocar mais coisas aqui. Plantas. Tem que colocar mais plantas, né? A gente tem que colocar mais três plantas. Vamos escolher essa daqui também. A gente pode colocar em cima da rocha, é isso? Vou colocar uma de cá agora. Esse aquário tá muito pequeno, cara. Esse aquário tá muito pequeno, cara. Essa daqui. Olha aí. Mas que maravilha, meus amigos. Tá ficando nosso aquário. Que isso, cara. Lembrando, meus amigos, que essa série de vídeos que caboges de jogo é esse não significa que é um jogo bom ou ruim. Significa que é um jogo que, às vezes, a gente nunca viu ou ouviu falar. Agora, peixes. Né? A gente tem que colocar peixes aqui. Vamos procurar os peixes, cara. Esse peixe tá muito feio, esse cabiçudo, cara. Ele custa 8, 11. Esse peixe tá lindasso, hein? Eu quero ele. Colocamos... Vamos colocar dois, né? Pra ficar amiguinho. Cadê ele? Aí, aí. Eu rodei e foi a pedra. Não quero rodar a pedra, não, cara. Não quero rodar. É o... É o aquário. Olha lá, nossos peixinhos lá, meus amigos. Que isso, cara? Que isso, cara? Vira aí. É doido, é? Olha aí. Nossa senhora. E agora, o que a gente tem que fazer? Mais alguma decoração. Mais alguma decoração. E tem pendas, né? Qualquer decoração, não. Não vou colocar um negócio desse tamanho aí no meu aquário. Vai estragar ele, né? Vamos ver plantas aqui. Vou colocar esse matinho aqui. Aí, pronto. Vamos lá ver. Secundário objetivo, manda a gente... Ah, decoração deve ser isso aqui, ó. Essas coisas aqui. Eu não vou... Ah, decoração. Eu não vou colocar um bagulho desse tamanho aqui dentro do meu... Do meu aquário, não, cara. Olha o tamanho disso. Nem não cabe aqui dentro. Nem não cabe, meus amigos, esse... Esse trambolho aqui. Dentro do meu aquário. É que tem muita coisa bloqueada aqui também, né? Não vai ter jeito de colocar. Vamos ver esse baú aqui. O baúzinho se for... Aí, vamos colocar o baúzinho aqui. É nóis. O baúzinho ficou legalzinho, né? Olha lá, ó. Ah, meu Deus do céu, cara. O nosso aquário ficou maravilhoso. Olha aí. Pronto. Agora a gente terminou, né? Agora vamos ver o que a gente tem que fazer. Terminar. Ó, pontos. Ó, subimos de nível, meus amigos. Agora a gente pode abrir a caixa. Ah, tá. Novos. Acho que desbloqueia, né? Conforme você vai... Vai progredindo no game... Você vai... Você vai... Tá. Chegou mais dois serviços aqui. Tem esse serviço, né? Aquário designer. A pessoa até mandou uma... A pessoa até mandou uma foto do jeito que ela quer o aquário dela. Que isso, cara? Vamos lá. Vamos lá criar o aquário. Comente, meus amigos. O que vocês estão achando aí do caboges de agora? Aquário designer. Estão gostando? Estão gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. E eu convido você a se inscrever. Deixar seu like. Seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplays todos os dias, meus amigos. Que que é isso aqui, cara? Remover o quê? Ah, a gente removeu o negócio ali. Ah, agora a gente pode mudar alguma coisa aqui. Eu não tô sabendo o que que é isso aqui, não, velho. Tô sabendo o que que é isso aqui, não. Ah, a gente pode... Não pode, não. Achei que podia. Ah, a gente pode mudar a forma aqui, ó. Do nosso aquário, ó. Agora a gente quer subir um pouco. A gente vem cá, ó. Sobe aqui, aqui. Vamos subir um pouco aqui. Fazer uma montanha. Aí, ó. Vamos fazer outra montanha aqui. Vai ficar muito bonito. Eu vou entregar esse aquário aqui. Ele vai ficar muito bonito, meus amigos. Aí. Ok. Beleza. É nóis. Agora o que que tá pedindo aqui? Tá. Cara, remove um... Eu sei lá o que que é isso, cara. Meu Deus, velho. É complicadíssimo esse aqui. Eu não sei o que que é isso, cara. Remove. Isso aqui não dá pra remover, né? Vamos pegar aqui. Não dá. Eu acho que tem que ir mexendo aqui, né? Em tudo quanto é coisa aqui. Mas não é fácil, meus amigos. Será que tem que deixar lisinho? Eu acho que não, né? Vamos ver aqui. Vamos deixar lisinho, meio lisinho aqui. Aí, vamos ver como é que ficou agora. Acho que ficou com pouca terra aqui, né? Ficou com pouca terra. Como é que tá? Não, nem deu certo isso aqui, velho. Vamos subir mais terra aqui. Aí. Vamos subir mais terra. Ok. Ok. Agora vamos colocar alguma coisa aqui dentro. Vamos aqui. Ali uma caveira, cara. Olha lá. Abriu uma caveira aqui. Rochas. Essa aqui é nova. Cadê a rocha, cara? É tão pequenininha. A gente pode colocar várias rochas aqui dentro, ó. Ok. Ok. Colocamos. Tá parecendo cocô de gato. Né, meus amigos? Essa rocha aqui. Vamos ver aqui. Nossa, tem várias rochas, né? Vou colocar um negócio desse aqui. Aí. Isso, cara. Vamos pegar aqui agora a decoração. Vamos ver essa caveira. Como é que ela fica aqui dentro? Não, fica muito feio isso aqui, cara. Não põe essa caveira aqui dentro, não. Eu gostei dos balzinhos. Vamos pôr o balzinho com o tesouro aberto. Vamos girar ele e vamos colocar ele aqui, ó. Aí, ó. Aí é nóis. Por que a gente não pode colocar ele aqui? Eu quero colocar ele aqui, cara. Não pode colocar. Aí, vamos colocar ele aqui. Avemaria. Olha aí, meus amigos. O que mais que a gente pode colocar? O que que é isso? O que seria isso aqui? Ah, isso aqui é pra mudar a cor da terra, né? Ah, branquinho ficou melhor, né? Ficou até mais bonitinho. Ficou até mais bonitinho. Agora vamos colocar plantas, né? Vamos colocar... Ah, abriu uma planta nova aqui. Colocar uma plantinha aqui. Né? Vamos ver o que tem mais aqui de plantas. Tem essa daqui. Aí. O que é isso, cara? Olha aí. Olha isso. Olha isso, meus amigos. O que mais eu coloco aqui? Essa daqui. Essa aqui tá muito grande, né? Vamos ver o que a gente já fez. Eu nem sei, cara, o que que tá pedindo aqui. Tá pedindo um monte de coisa aqui. Eu não sei o que que é. Eu tô só montando a quadra pra gente ver. Porque eu não sei o que que é aquilo ali, não. Vamos pôr... Tem mais plantas aqui. Essa daqui. Mais aqui. A gente completou um objetivo aqui. Ah, colocar plantas, né? Ah, a gente pode tirar pra observar tudo, né? Tá, e agora? Vamos colocar os nossos peixinhos. Utilidades. O que que é isso? Filtro. Ah, tem filtro. A gente tem que colocar filtro aqui dentro, ó. Colocamos o filtro. Não, não quero tirar minha plantinha daí, não. Tá doido, né? Olha lá, colocamos o filtro. O que mais tem aqui? Eu sei lá o que que... Ah, um Pro Água. Pronto. Ah, a gente vê aqui, né? Pode aumentar o grau da água. A gente pode aumentar. Ah, agora tá indo aqui, ó. Regulação. Não custa nada. Vamos colocar esse aqui aqui. Aí. Ah, isso é comida, cara. Eu tô colocando comida, nem peixe tem. Como assim? Esse aqui é o quê? Eu sei lá o que que é isso, cara. Sei lá, sei lá, sei lá que lá que eu coloquei ali. Fils. Isso é comida. Vamos colocar nossos peixinhos. Olha esse peixinho aqui, meus amigos. Agora eu vou colocar outro também aqui. Vou colocar esse aqui. Ah, a gente coloca as espécies ali. Eles entram em conflito. Ah, meu Deus do céu, cara. Qual peixe que a gente colocou? Nem lembro mais, cara. Eu acho que foi esse aqui. Aí. Aí. Espécies de peixe. A gente tem que colocar duas espécies, né? Vou colocar... Agora eu nem sei. Dá conflito também. Ah, então que peixe que a gente tem que colocar aqui? Tem que dar um peixe que não tem conflito, né? Tem conflito também. Meu Deus. Não quer. Aquilo parece um tubarão. Também, não. Não quer deixar a gente colocar nenhum peixe. Vamos ver esse. Tá tudo a conflito. Eu vou colocar tudo a mesma raça, então. Tô nem aí. Ih, acabou o dinheiro. Ah, meu Deus. Acabou o dinheiro. Tem mais dinheiro, não. Utilidades. Sei lá o que que é isso. Esse aqui a gente colocou, né? Aparência. Ah, a gente coloca aqui, ó. Tampo o nosso aquário. Que isso. Nossa aquário aí, meus amigos. Ficou lindaço. Né? Olha aí. Que isso. Tá saindo até o arzinho lá do negócio lá. E tem que fazer as missões aqui, que eu não sei muito bem o que que é. Mas eu, pelo menos, eu coloquei aqui pra gente ver como é que é o game, né, meus amigos? Meus amigos, mais informações sobre o Aquarium Design está na descrição desse vídeo, caso você se interesse no game. Tá tudinho pra você, né? E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Kikaboges de jogo é esse. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.